Olha pessoal, já recebeu alta médica o policial militar do Betu, que foi alvejado durante uma troca de tiros. Essa ocorrência foi em uma pousada, foi ontem à noite no Cabo Branco. O suspeito foi baleado, socorrido e veio a óbito. Mas quem vai contar tudo é ela, Sabrina Barbosa, aqui agora. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência aqui nesse estabelecimento. Ou seja, um homem estava bastante alterado, começou a quebrar coisas, ele estava hospedado aqui nesse local e ele começou a quebrar coisas dentro do quarto em que ele estava hospedado. E aí no meio dessa confusão, o proprietário resolveu chamar a polícia, acionar a polícia de fato, para conter os ânimos desse homem que estava aqui bastante alterado. No meio da confusão, quando a polícia chegou, a polícia foi recebida a bala por esse homem que estava aqui hospedado. Inclusive, ele já ia saindo da pousada quando resolveu trocar tiros com a polícia. Ao desembarcar e se aproximar da entrada da pousada, se depararam com uma pessoa, uma arma na mão. De imediato, nossos policiais verbalizaram e determinaram que ela soltasse a arma. A mesma não acatou as ordens dos policiais e apontou e efetou disparos de arma de fogo contra os nossos policiais. Nossos policiais reagiram à injusta agressão e efetuaram disparos contra o acusado, vindo o acusado a ser atingido por disparos de arma de fogo vindo à obra. Infelizmente, um policial nosso também foi alvejado na ação, foi alvejado na altura do ombro. Em momento nenhum, nem a funcionária, nem o próprio proprietário da pousada citou que teria alguém armado ou que estaria ocorrendo algum crime patrimonial no local. Edivaldo Simas Simões da Silva, de 43 anos, que foi o policial que foi baleado no ombro. Ele passou por todos os procedimentos clínicos, segue na observação da ortopedia, o quadro clínico dele é regular. Ele está consciente, orientado, deve receber alta ainda hoje, graças a Deus, não corre risco de vida. Um confronto aqui com a polícia militar, onde o suspeito veio a falecer, né, nesse confronto. Ele estava a princípio aqui fazendo ameaças a uma pessoa aqui dentro do estabelecimento, ao que a polícia militar veio ao local e prestou aqui o imediato socorro a essa vítima e havendo então aí esse confronto. Estava hospedado aí e aí a gente vai aí tentar levantar qual foi a circunstância que ele ficou aí, teve essa questão nervosíssima de ameaçar a funcionária e aí dá o andamento devido ao inquérito policial. Como vocês viram aí, inclusive aqui o proprietário nos revelou agora há pouco que há câmaras de segurança na parte frontal aqui da pousada. Essas imagens ainda estão sendo carregadas para ser enviadas para a polícia, para começar toda uma questão de colaboração com as investigações, né, até para respaldo de como foi a operação policial aqui ontem nessa pousada. Também esse estabelecimento vai permanecer fechado hoje e amanhã, só voltando a atender a clientela, como já é de costume aqui em Cabo Branco, por ser uma pousada bastante conhecida, vai voltar a ser atendida somente na quarta-feira. Eles vão ter aí dois dias para tentar reestruturar toda a parte que ficou danificada com a troca de tiros entre o hóspede e a polícia. Olha, parabéns, não por ter morto ou atirado, é porque chegou na hora H, né? O resultado da soma, quem diz, é quem começa a confusão, né? Eu, como eu já disse, eu não torço por morte de ninguém. Agora, a pronta resposta da polícia é isso que eu estou elogiando. Como termina, quem diz é o cliente, né? É quem começa a confusão, né? Podemos estar lamentando outra situação aí, né? Ninguém quer que ninguém morra aqui. Eu não sou dessa forma. Me perdoe, passei trinta e poucos anos na polícia, mas não torço por morte de ninguém. Porque sempre um vagabundo tem pai, tem mãe, tem irmão, e geralmente não são pessoas ruins. Um ou outro que foge, né? Agora, você queria que morresse um policial aí? Se foi ele que deu causa da confusão? Ninguém quer que morra ninguém. Agora, no momento que você saca uma arma e atira, você tem que lembrar que do outro lado também tem uma arma. Estamos vivendo em Salvador, o que eu já vinha dizendo no início do ano, que ia piorar a violência. Está aí, Salvador. Salvador hoje está pior do que o Rio de Janeiro. Salvador, querida Salvador, primeira capital do Brasil. Salvador que tem um carnaval mais assim, tirando as escolas de Sama, mais de carnaval de rua. É o carnaval mais alegre do Brasil. Eu não vou, porque eu não gosto assim, mas que eu reconheço. Atrás de turista, o Acarajé, a Praia da Pituba e tal e tal. Hoje ninguém sai à noite em Salvador. Eu tenho um amigo que é delegado lá, um paraibano, que é meu amigo. Dizem nisso, Salvador, estou dizendo a você, não vê não. Está ruim. Uma facção virou duas. Era a BDN, que era o bondo do maluco. Agora virou, entrou o comando vermelho e as duas estão se degladiando. E quem está morrendo é o cidador de bem, infelizmente. Leva um tiro ou outro. Policiais já morreram far, inclusive o federal, que era da alta cúpula da federal de escolta. É essa a situação no Brasil que nós estamos vivendo hoje, amigo. Tanto é que o ministro agora, o Dino, liberou milhões para Salvador e para o Rio de Janeiro. E mandou a Força Nacional ir para o Rio. Porque o Rio não consegue cumprir um mandado de prisão dentro de uma comunidade. Senão ele abala. Que ponto é esse que nós chegamos? Que ninguém compra uma ordem. Graças a Deus, o governador está de parabéns. Não estou dizendo por esse motivo, mas a Renta Índia vive uma tranquilidade relativa, né? Porque zero, nem só no céu. Acho que até perto do céu o caba ainda leva um bombaço antes de chegar. Se o caba estiver devendo alguma coisa, né? Graças a Deus, aqui está do menos ruim. Você vê que nós não temos nenhuma cidade entre as dez mais violentas do Brasil. Não temos. Paraíba, não. Salvador tem a pior, que a gente é que é. É oitenta e oito por cento, não sei de quanto, lavar a fumaça. Então, se não cuidar, chega aqui. Graças a Deus, está tudo sob controle. As polícias civis e militares se dão bem. Polícia penal. A Federal ajudando. A rodoviária. Mas isso aí, olha. Você vê. O que é que houve isso? O cara surta. Por que surtou, né? O que é que...